Enquanto você deixa seu like, deixe seu like, porque nós vamos conversar aqui com o empresário do Fred Nicasso, com os bastidores desta repescagem que ninguém imaginava, que ninguém, porra, tava o Fred Nicasso, já era o rei da presença VIP aqui, ô João, bem-vindo João, satisfação Revelo. Tudo bom, Chico? E aí, como é que você tá? Tudo certo, tudo ótimo. O que eu tô feliz, eu não sei como é que tá a equipe do Fred Nicasso, mas eu, enquanto fã e telespectador, eu tô no auge da minha vida, é a melhor semana da minha vida, a perspectiva de vê-lo novamente na TV aberta é maravilhosa. Não, a gente tá animado, eu feliz aí, ansioso, nessa expectativa de, do retorno do doutor Fred Nicasso. Eu acho que ele vai ser o terceiro participante, quer dizer, o único participante na história a entrar três vezes na casa do programa. Então, é, a gente tá com... É, exatamente, a gente tá o cara que faz o F, basicamente. Então, é, ele vai aí, voltar nessa quinta-feira como, né? Senhor. Cara, é impressionante, assim, porque ele foi, é, porra, ele foi o primeiro eliminado na dupla, né? Aí ele, porra, sobreviveu um bom período ali no programa, foi o grande assunto, semanas a fio ali, aí saiu no auge do combate e do embate, com, especificamente naquela semana, era muito com o sapato, e aí ele tem essa perspectiva de voltar agora. A minha primeira pergunta é, a primeira pergunta não, né? Já estamos falando há dez minutos aqui, mas a minha próxima pergunta é a seguinte, é, como que foi o aviso, assim, o Boninho ligou e falou assim, ó, tá, vai fazer o que na sexta? Pode vir aqui pra Curicica? Como é que é? Então, eu não posso dar muitos detalhes por questões aí de sigilo, né, do programa, então eu não posso dar esses detalhes, assim, de como foi. Mas foi só um recado, voltem, e aí o doutor voltou. E voltará, na verdade, voltará. Quinta-feira voltará. 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 Eu suponho, não sei, mas eu suponho que eles ainda estejam, tipo, no hotel, tipo um pré-confinamento de BBB, e ainda vai rolar... Eu não sei. A casa. Eu não, confesso que eu não sei de doutor Fred, não faço ideia de onde esteja doutor Fred em casa neste momento. Não sei mesmo, assim, não sei mesmo, não sei onde ele está, não sei se ele já sabe o que aconteceu, o que quer dizer, o que vai acontecer, não faço ideia de como o doutor Fred está neste momento. Mas tem uma perspectiva... O senhor pode falar quando que ele foi ou não? Ele estava em São Paulo no sábado e voltou ontem pro Rio. Foi ontem. Foi... Pô, é... Em cima do lance mesmo. Então, ontem ele já estava lá. E como que foi esse período pós-BBB do Fred Nicasso? Assim, aconteceram... Cara, foi maravilhoso, assim. Não, eu digo... Pra ele... Eu queria especificar no sentido de que aconteceram muitas coisas em que ele foi o perpetrador de polêmica e ele sofreu também toda aquela situação que, pô, até na entrevista com a Vivian e com a Patrícia, ele se emocionou ali. Foi super difícil, imagino, pra ele ter que assistir aquilo, ver a repercussão. Mas qual foi o balanço, assim? O que ele fez de média geral da passagem dele como um ex-BBB naquele momento? Cara, Chico, ele, na verdade, ficou muito feliz com toda a repercussão da passagem dele pelo BNP, né? Da segunda passagem dele, que teve uma primeira. E aí sai, volta e aí tem toda aquela comoção em torno dele, né? De virar memes e tem os embates que ele tinha dentro da casa, com os sapatos, as questões que ele vivenciou em relação à religião dele. Então, ele, na verdade, foram meses e foram momentos muito intensos, assim. Então, ele, quando saiu, ele realmente se emociona muito naquele papo com a Vivian e com a Patrícia. Depois, ele entende aquilo tudo melhor, porque ele chega e vê as coisas todas que aconteceram e tudo mais. Então, e aí ele participa do Domingão já, né? Do Domingão com o Hulk já, com essa percepção também maior. Mas ele ficou muito orgulhoso, assim, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele experimentou dentro do programa, sabe? Então, ele estava muito feliz e estava começando a aproveitar aí o... toda, enfim, a repercussão que traz, né? A participação dele no programa mesmo. Claro, claro. A tensão, né? Porque vira um holofote que se mantém depois do programa nos ex-participantes. É natural. Começa aí em festinha, né? Não, via, exatamente, assim. E a gente viveu coisas que falaram pra gente, cara, nunca vi isso acontecer com nenhum outro ex-BBB, pelo menos dessa edição, né? O assédio em torno dele, nas ruas, na Globo e outros lugares ali na porta também dos estúdios, foi muito louco, assim, que ninguém teve... tipo, o retorno que a gente teve era de que ninguém estava vivendo aquela... toda aquela repercussão alegre e feliz em torno dele. Então, ele ficou ainda mais feliz, né? Porque ele saiu ali, apesar de ter saído, ele saiu muito querido pelo público. Isso foi bom, isso foi muito legal pra ele. Pô, legal. E teve alguma questão que vocês chegaram... Imagino que vocês conversaram muito sobre o que aconteceu lá dentro. Teve alguma questão que ele virou pra vocês e falou assim, pô, se eu tivesse outra chance, eu faria isso diferente. Eu deveria ter agido assim. Eu não deveria ter falado isso. Teve alguma... algum papo nesse tipo de detalhe, assim? Eu... a gente não teve papo sobre isso, assim, nesse sentido de que... Ah, o que eu teria feito diferente, o que eu faria de novo, o que é a... Ele, na verdade, estava muito assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. E o Fred é assim, né? O Fred é muito espontâneo, ele é uma pessoa que apenas faz. Ele não tem muito... ele é muito coração, né? E aí, quando ele... quando ele vai pro jogo, ele vai com o coração dele aberto a viver tudo que há pra viver, né? Tudo que é permitido pra ele viver. Então, eu acho que não tem nada que ele se arrependa ou que, na verdade, ele faria diferente, não. Eu acho que só vivendo de novo, e agora ele talvez vai saber isso, se ele vai... talvez lá na frente, a gente voltando aqui, talvez ele vai dizer, ah, não, aquilo ali eu fiz diferente do que eu tinha feito na primeira... no BBB 23.1, né? No BBB 23.2 eu fiz isso aqui meio diferente. Mas a gente conversou muito pouco ontem, nem deu tempo muito da gente conversar sobre o que fazer diferente também. E eu falei, cara, seja o que você sempre foi, vai, e a gente não sabe por que você tá indo, então vai e seja o que você sempre foi dentro da casa, segue fiel a quem você é, assim. E tem uma coisa muito curiosa, eu até perguntei aqui pra ADM dele, que é a nossa ADM também aqui na equipe, né? Que ajuda muito a gente, é a principal ADM que a gente contratou, que é a Angel, que também é amiga dele. Se eu podia contar isso com vocês, compartilhar. Vocês estavam falando agora há pouco do sonho da Domi, e teve uma coisa muito curiosa. Dentro da casa, o Fred teve um sonho comigo, especificamente, né? Era um sonho onde ele era eliminado do programa, e aí ele saía da casa, me encontrava, e eu tava, assim, sorrindo pra ele, ele fala isso, aqueles sonhos que a gente vive, sabe? Que a gente sente mesmo, que tá vivendo. Não só aqueles sonhos meio estranhos. E aí ele sai da casa e eu falo pra ele assim, tá tudo bem. E aí ele vê o celular, vê um pouco das coisas que aconteceram e tudo mais, e pedem pra ele voltar pra casa do programa. E aí ele fala, ué, mas como é que eu vou voltar pra casa do programa? Já vi tudo, já sei de tudo. Não, você tem que voltar pra casa do programa. E aí ele acorda, né? E aí, enfim. E aí ele acordou do sonho, mas ele fala que ele lembra muito claramente desse sonho. E é muito curioso, assim, né? Porque a primeira coisa que eu falei pra ele quando ele voltou pro hotel naquela madrugada foi está tudo bem, que foi o que eu falo pra ele no sonho, né? E essa coisa de ter que retornar pra casa, que era algo que a gente nunca na vida imaginava que isso pudesse acontecer lá. Então isso que é muito louco. Vocês estavam falando do sonho da Domitila agora, e é um sonho que o Fred teve dentro da casa e que está se tornando quase uma realidade. Eu aqui estou... Vamos ver o que vai acontecer, não sabemos o que acontecerá. As probabilidades dão aí... É, as probabilidades dão aí que o doutor Fred vai estar de volta na quinta-feira para a nossa alegria. Mas, enfim, vamos ver. Provavelmente o sonho dele vai se realizar em breve. Pois é, pois é. Acho que vai ser muito interessante, assim. Porque teve uma coisa que eu percebi justamente nessa experiência dele ter ido para o quarto secreto, logo no começo. O Fred, antes de ser eliminado a primeira vez, era outro do que voltou depois. Ele, do jeito dele, que muita gente vai falar que foi meio torto, ele entendeu errado, entendeu aquilo e tal, mas ele pegou aquele feedback da saída e tentou fazer uma outra história lá dentro. E foi o que ele fez. Ele foi mais comedido. No jogo da Discord, ele não ia para cima como ele estava indo no começo. Ele era outro Fred Nicasso. Então, eu acho que ele é, talvez, o participante mais interessante de voltar uma terceira vez, porque ele é um cara que aprende com o feedback. O feedback, ele tenta se adequar ao como eu posso fazer isso melhor para ir mais longe. Faz sentido isso ou não? Uma das... Faz muito sentido. Uma das coisas que a gente falou ontem foi, eu falei para ele, você é extremamente inteligente, extremamente atento. Então, é... Isso é o que vai ser seu grande aliado nessa nova temporada que você vai viver dentro da casa. Eu acho que você tem que usar a sua inteligência, a sua intuição. E acho que é isso também. Você perguntou agora há pouco do que ele faria diferente e uma coisa que eu acabei de lembrar. Ele falou que talvez ele ouvisse mais a intuição dele. Que foi algo que, por exemplo, naquela história lá do Gustavo com a Kay, que estavam falando sobre ele com as outras pessoas e tudo mais, ele estava intuindo que tinha alguma coisa, que tinha alguma coisa, mas ele não sabia muito bem o que era. E aí ele fala isso. Eu acho que ele teria acreditado um pouco mais na intuição, mas ele fala isso também, que foram muitas energias dentro da casa. Então, as coisas ficam muito embaralhadas. E aí você está com um grupo e, ao mesmo tempo, você tem grupos rivais e aquela coisa, aquela disputa que acontece, que estava muito marcada, o grupo de um quarto contra o grupo de outro quarto. E aí, naquelas... aquelas energias cruzadas, a pessoa acaba deixando a intuição um pouco de lado, meio que indo de acordo com o que ela está vendo e não com o que ela está só sentindo. E eu acho que talvez pode ser que ele acredite... É. Pode ser que nessa nova fase ele acredite um pouco mais na intuição dele para poder agir dentro do jogo. O fato dele ter saído... Ele saiu, de certa maneira, no auge. Ele tinha conseguido arrebanhar ali os Fredelicias, todo mundo... Tinha uma galera que gostava dele, tem os haters e tal, mas ele saiu, de certa maneira, no auge da trajetória dele. Dá medo, vocês que estão aí diretamente, dá medo, de alguma maneira, isso ser perdido? Sabe? Tipo, ter uma nova onda que não seja tão legal, que de alguma maneira ele saia cancelado depois de ter saído no auge? Ou vocês acham que isso é difícil de acontecer? Ah, eu vou... Eu, na verdade... Obviamente, a gente sempre fica com um certo receio, né? Não vou ficar mentindo sobre isso. Mas eu confio tanto no Fred, tanto no caráter dele, tanto no que ele representa aqui fora pra gente, que conhece ele a fundo, sabe? Que seria muito injusto dizer que eu tô apavorado, que eu tô morrendo de medo de que aconteça alguma coisa com ele, que ele vai ser cancelado, sabe? Eu conheço o Fred já há três anos, conheço o caráter dele, todos os amigos dele também, que já convivem com ele há muitos anos. O Fred é uma pessoa de amigos de muitos anos, assim. Obviamente, tem os amigos mais de... de amizades mais recentes e tudo mais, mas ele tem amizades e ele é muito leal, ele é muito fiel. Tanto que uma das coisas que mais doeu nele foi justamente ver, perceber toda aquela movimentação do Gustavo e da Kay contra ele, né? Até mesmo, voltando um pouquinho antes, até mesmo do Chris, né? Então, o Fred é uma pessoa muito leal, então, acho que conhecendo ele como a gente, como todo mundo conhece, dificilmente ele vai ser cancelado por alguma coisa. Podem cancelar ele por interpretações que os outros fazem, mas é como ele diz, é a sua percepção sobre mim, isso não define quem eu sou. É o que ele falava naqueles jogos da discórdia, ele falou isso algumas vezes para a Bruna, né? Bruna, é a sua percepção sobre mim, isso não me define. Então, acho que é muito isso, assim. Não, fala, Chico. Tem uma pessoa que vocês gostariam que voltasse com ele para casa ou cada um por si, seja o que Deus quiser? Cara, é difícil, né? Porque é muita gente, assim, é mais fácil falar quem a gente não gostaria que voltasse. Mentira, estou brincando. Pode supor. Tem três que eu imagino que sejam as coisas fáceis. Não, mas eu acho que provavelmente vai acabar voltando ele aqui, né? Aqui, acho que ela acabou ganhando uma popularidade também muito grande nessa reta final, principalmente com a participação dela no México. E pelo que eu estou acompanhando, a gente tem acompanhado aqui das pesquisas e tudo mais, acho que dificilmente vai... vão ser outras pessoas além deles, né? Porque está uma diferença muito grande nas pesquisas. Pode ser que a gente tenha surpresas, obviamente, mas eu acho muito difícil não ser os dois. Boa. Tá bom. Extraordinário, João. Sempre uma alegria conversar com o senhor, doutor João Campos, empresário de Fred Nicar. Voltaremos. Eu estava aqui, ó, já quieto, menino. Pronto para ir por Lando. Ia bater lá na casa de Tati Celo para ver se aquela obra deles vai dar um jeito. E aí... Cansamou a viagem para Tati Celo. De que a gente vai voltar... É, voltar tudo de novo, menino. Mas é isso aí. Vamos lá. Ainda tem jogo pela frente. Boa, boa. Extraordinário. Obrigado, João. Até a próxima. Vamos falar mais. Se ele voltar ou se ele não voltar, com certeza vamos falar mais aí no decorrer do período. Obrigado, viu? Sucesso. Com certeza. Valeu.